Falando um pouco da Codenji, eu acho que estou com uma apresentação aqui. A Codenji, para quem não conhece, ela é uma empresa que, eu passo aqui para cá, acertei isso. A Codenji é uma empresa, então é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. É uma estatal, ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e responsável por desenvolver políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento econômico. Nós estamos localizados aí para os colegas árabes, ali no sudeste brasileiro, um pouco acima do estado de São Paulo. E a Codenji, ela é uma empresa que, ao longo, ela vai ser fundada ali em 1955, ela vai mudando de nome. E essa fundação dela se dá pelo descobrimento do nióbio. O painel anterior aqui falou sobre a transição energética. E estamos aí, inclusive, somos detentores de metade da mina de nióbio que tem lá em Araxá, que é explorada pela Companhia Brasileira de Metalurgias e Metais. E o nióbio, que hoje, nessa transição energética, é um componente das baterias dos carros elétricos. Não são baterias de nióbio, são baterias de lítio que levam nióbio. E o nióbio, ele reduz a temperatura da bateria no momento de carregamento e faz com que os carros possam ser carregados mais rápido. Essa é a próxima fronteira que o nióbio está sendo usado. E isso dá muito dinheiro para a companhia, deu muito dinheiro ao longo do tempo. Isso aí que vocês estão vendo na tela é a maior mina de nióbio do mundo, localizada em Araxá, em vermelho, exatamente dividido ao meio o nosso direito minerário. Do outro lado, há o direito minerário da CBMM, essa companhia privada, que produz, extrai o nióbio, processa a liga ferro-nióbio, que vai ser aplicada no aço, que vai nos automóveis, e que comercializa no mundo inteiro. E, em razão dessa comercialização, nos paga, pelo arrendamento da nossa mina, 25% do lucro, que, no ano passado, gerou para a gente um bilhão e meio de reais líquidos em dividendos, cerca de 300 milhões de dólares, e que, ao longo do tempo, acabou fazendo com que o Estado pudesse investir em políticas públicas de desenvolvimento. Três grandes vertentes. Mineração, e ainda temos alguma coisa da mineração, inclusive ligado a essa transição energética, para além do nióbio, por exemplo, o lítio, que está sendo muito explorado, pesquisado, no Estado de Minas Gerais. e participações societárias e imóveis. E, dentro dos imóveis, uma série de imóveis turísticos. E eu trago esse ponto dos imóveis turísticos aqui, porque, quando estivemos aqui no mês passado, exatamente, a gente entendia que tinha uma grande oportunidade de ser explorado em conjunto com parceiros. A gente não busca aqui exatamente alguém que cumpre, mas, assim como no caso da mineração, algum parceiro que tenha uma expertise melhor do que a nossa, para poder explorar e, obviamente, obter recursos, obter retorno em cima desses imóveis. E tudo isso em cima desses imóveis imobiliários turísticos, justamente porque Minas Gerais é o Estado que mais cresce o turismo no Brasil. Os últimos dados de 2023 mostram um crescimento de quase 20% no número de turistas em Minas Gerais. E aí, quando a gente olha para dentro do Estado de Minas Gerais, olha para dentro da Codeng, a gente tem uma miríade de ativos imobiliários mal explorados por nós, porque sabemos, especialmente nós, os brasileiros, que as empresas, o governo, ele é um pouco mais lento. Tem uma série de obstáculos que impedem que a gente possa operar melhor do que o privado, e essa é a razão pela qual a gente busca parceiros. eu trago aqui, eu faço uma divisão em dois tipos de oportunidades imobiliários no setor turístico em Minas Gerais, algumas ligadas a ativos de exposição, ativos culturais, vamos chamar assim, e outros ativos hoteleiros, que os colegas aqui têm grande expertise. E eu quis fazer aqui até mais uma apresentação visual, que eu acho que vai encantar os amigos árabes, especialmente pela quantidade de verde e águas que nós temos aí ao longo desses ativos. Mas eu começo com o Centro de Cultura Itamar Franco, que é uma sala de concerto, onde nós temos ali uma sala que é uma sala de padrão internacional de concerto, se equivale às salas internacionais de Berlim, por exemplo. Aqui a gente tem uma foto que permite enxergar a beleza que é esse ativo imobiliário, com uma taxa de ocupação baixíssima, que certamente um parceiro privado vai conseguir explorar muito mais eficiente do que nós. Nós temos também o Expo Minas, que é um centro de exposição em Belo Horizonte. Hoje, nós temos um parceiro com o qual é possível explorar novas oportunidades, mas é o maior centro de exposições de Belo Horizonte, já sede de grandes eventos, como o Encontro Internacional do BID, das Américas. A gente tem outro centro de exposição na cidade de Juiz de Fora, que fica mais um pouco assim a sudeste do estado de Minas Gerais, que também é uma taxa, vocês entenderem, a baixa ocupação, com cerca de 24 a 30 eventos por ano. Então, ele fica fechado a maior parte do tempo, dando prejuízo para a companhia, e por isso a gente busca um parceiro. Essas são algumas fotos de lá. Nós temos o Minas Centro, que também é um centro de exposição, ficando exatamente na região central de Belo Horizonte, mas um espaço belíssimo, com um projeto arquitetônico antigo e que encanta a todos que têm a oportunidade de visitar, com vários teatros, anfiteatros e salas para eventos. Esse aqui, nós temos ali também na região das águas, o Parque das Águas de Caxambu, talvez um dos parques mais bonitos, se não do Brasil, do mundo, e que, pelas fotos, tenho certeza que vai encantar a todos. Ele é um parque que possui 12 fontes de águas minerais, naturais, naturalmente gasificadas. As garrafas não são tão bonitas quanto essa azul que está na mesa, e é a razão pela qual a gente precisa de gente melhor do que a gente para explorar. Para ter uma ideia, as nossas águas minerais, que são comercializadas, não exploram 10% da vazão que o parque tem, e tem fontes medicinais. Então, são 12 fontanares quanto esse, uma área bastante verde, a fonte onde as pessoas vão ali tomar água e se curar quando se tratam de fontes medicinais, um boulevard maravilhoso dentro do parque, um projeto arquitetônico, um balneário, onde é aquele prédio com águas termais, para banhos termais, que, inclusive, no passado, foi utilizado pela Princesa Isabel, pelo Imperador Dom Pedro II também. Aí os banhos termais, com águas naturais, uma quadra de tênis que, nem Rolanga Rosa apresenta uma coisa tão bonita quanto aquela. E aí eu faço um parênteses para falar exatamente dessa água, que cada um desses ativos minerais trazem águas, como de Araxá, Cambuquira e Lambari, onde nós temos a produção e precisamos de um parceiro justamente para poder aumentar o que a vazão nos permite. Temos aí uma belíssima foto do grande hotel de Araxá, um hotel com a arquitetura de Boulay Marx, com 230 quartos disponíveis, e que hoje tem uma taxa de ocupação de cerca de 40%, com banhos termais também, banhos de lama, como você pode ver nessa foto. E, para finalizar, temos aí o Palace Hotel Cassino, também de Poços de Caldas, que é um hotel com um cassino atrás, que era utilizado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, na época que o cassino ainda era permitido no Brasil, e que é um hotel belíssimo, com arquitetura linda, e que ao lado, com banhos termais também nas suas águas, e que ao lado possui esses termos com águas para banho, águas medicinais também, e que são ativos que toda vez que a gente olha para eles, no caso do Palace Hotel, 60% apenas de ocupação. Então, nós viemos aqui apresentar essas oportunidades, contando com a sorte de encontrar parceiros que tenham interesse nesses ativos que são únicos no Brasil e talvez no mundo, e estamos à disposição depois para conversar sobre essas parcerias. Muito obrigado.